Loja do Clube do Ônibus, camisetas, canecas, bonés da sua empresa, o seu modelo favorito agora em grande estilo em clubedoônibus.com.br Eu te espero lá! Eu não sei se algum de vocês já passou por isso daqui na vida. Sabe quando você tem um local onde você considera a sua casa ou parte da sua casa, onde você considera pessoas que você conhece como parte da sua família ou grandes amigos seus? E aí, quando você vai se deparando, vai olhando, vai virando, você encontra tudo sendo demolido, tudo sendo despedaçado. Pois é, garagem da Breda, a lendária garagem da matriz da Breda em São Bernardo do Campo, a garagem que se tornou Viação Piracicabana recentemente e que pouco a pouco está sendo demolida. Nossa, Diogo, mas como assim demolida? A empresa vai acabar? O que aconteceu? Me conta aí! Pois é, olha só! Imaginem vocês, esse super terreno, super, super terreno, não era dos Constantinos, era um terreno alugado. E o dono do terreno resolveu vender, enfim, resolveu fazer negócio para que esse terreno se transforme em um senhor condomínio. Então, a garagem de ônibus, uma das garagens de ônibus mais emblemáticas do Brasil, vai se transformar em um condomínio. E a Piracicabana, a Breda, tchau, tchau! Então, pouco a pouco, estão demolindo a garagem. Então, aqui, nessa parte da frente, a gente tinha parte do pátio, ali atrás, parte da manutenção da empresa. Nesse setor, a gente não consegue deixar alguns ônibus parados, ônibus que fazem contrato mais próximo aqui da garagem. Então, contrato da Scania, contrato Ecovias, alguns ônibus novos que ainda serão emplacados aqui na garagem da empresa. Enfim, mas essa garagem, hein? Uma das garagens mais famosas, mais emblemáticas do mundo do transporte rodoviário de passageiros, que teve aí grande repercussão através desse nome, a garagem da Breda, onde todo mundo queria entrar, queria trabalhar aqui na região. Então, muito bem, vai dizer tchau, tchau pelas informações. Eles que estão construindo, finalizando um outro espaço na cidade de Diadema. E esse espaço aqui, logo, logo, vai se tornar um condomínio, aliás, condomínio, diga-se de passagem, um senhor condomínio. Então, aqui, nós temos parte da frota que ainda consegue vir para cá, guardar aqui nessa garagem. Então, ó, irizar com a placa da Scania. Então, esse que faz fretamento da fábrica da Scania, dos funcionários da Scania, enfim, entre outros que também fazem linhas próximas a esse espaço, a essa garagem. Então, hoje, hoje, não sobrou nada aqui, praticamente. Então, nós temos, vai, entre aspas, meia dúzia de ônibus, ônibus novos, ali atrás, ônibus à venda. Eu que já fiz tantos vídeos aqui no canal com ônibus à venda nessa garagem aqui. Já anunciamos Penha, Perascabana, Breda, Espresso de Prata, ônibus urbanos, Espresso Maringá, Caxiense. Tanta coisa legal que vocês puderam conhecer na prática, através dessa garagem aqui, ó. E logo, logo, tchau, tchau. Foi bom te conhecer. Tenham um Feliz Natal. Então, ó, ônibus novos ainda de carroceria. Vamos buscar quem ainda estão chegando aqui na aviação Piracicabana. Ônibus da Penha à venda, mais Piracicabana. Esse daqui guarda como uma espécie de parceria. Urubum Pungá, ônibus da Piracicabana. Ônibus Espresso de Prata também aqui parado. Mais Espresso de Prata. Tudo à venda aqui nesse setor. Mais um ônibus Marco Polo GV. Outro que eu também não sei a procedência dele, o Marco Polo G7. Outro Espresso de Prata à venda. Aí vai chegando o ônibus na garagem para poder lavar e abastecer. Porque praticamente os únicos serviços que sobraram nessa garagem são os serviços de funilaria e pintura, lavagem e abastecimento. Então, esse daqui, esse que é o grande escritório da Comporte, do grupo Comporte. Eu que já tive a oportunidade de estar aqui, de estar aqui dentro, de trocar ideias, de me fazer entender de que existe muito mais coisas por trás. de apenas transportar passageiros. Quantas conversas, quantos ensinamentos, quantas coisas que me fizeram amadurecer, enquanto pessoa, enquanto profissional, através desse espaço, através desse local aqui, da garagem da Breda Transportes e Serviços, que foi virando, que está virando viação. Em Piracicabana, ali nós temos a parte do escritório da empresa de venda de ônibus do grupo, a Quality Bus, aqui um ônibus para sair. Deixa eu só observar uma coisa aqui em cima para vocês. Ali em cima ficava o nome da empresa, que ainda está. Olha lá, está faltando só o B ali em cima. Mas está lá, olha. O nome da empresa que deu origem a esse império, chamado Grupo Comporte, a Breda Transportes e Serviços. E aí, aqui ao lado, nós temos o setor de vendas, digamos que seja o estande de vendas do novo condomínio, que será lançado o condomínio com dois dormitórios, uma suíte, três dormitórios, uma suíte, Melbourne, Pátio, São Bernardo. Ah, que coisa! Olha o contraste! Então, aqui nós tínhamos também parte do escritório dos Constantinos, que já foi transformado em um estande de vendas do condomínio, contrastando com a parte da garagem. É, nem tudo na vida dura para sempre. Aliás, nada dura para sempre. Deixa eu até aproveitar para a gente poder ver como era a estrutura geral de manutenção aqui da empresa. Vamos lá conhecer rapidinho. Em meio aos escombros, vamos falar dessa forma, né? A gente tem aqui ainda a parte da estrutura que era usada pela empresa. Então, aqui nós tínhamos um galpão que era coberto. É isso aqui, ó. Com as valas de manutenção. Então, quem aí foi motorista, quem nunca precisou parar um ônibus aqui nessas valas de manutenção na sede da Breda, em São Bernardo do Campo, hein? A gente vê hoje em dia, ó, esse daqui já com as telhas, o que vai sobrando, o pessoal já vai jogando. Depois a máquina vem para cá, cata, resolve como é que vai fazer com essa sujeira aqui, com esses destroços, enfim. Mas, ó, área de manutenção, quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez valas aqui nesse espaço. Mais uma, duas, três, quatro, cinco naquele espaço ali. Então, um espaço bem amplo. Então, você conseguia fazer manutenção de vários ônibus ao mesmo tempo. Então, talvez para quem não saiba, a Breda que chegou a ter mais de mil ônibus na sua frota e aí virando Piracicabana, pegando novos contratos. Hoje a Piracicabana tem praticamente aí mais de mil e quinhentos ônibus, sem contar serviços urbanos em uma pancada de cidades pelo Brasil. Mas é muito contrastante, é muito interessante a gente poder observar isso aqui, né? A estrutura de como era usada a garagem e de como está ficando pouco a pouco. Mas o que sobrou de serviço aqui para esse espaço está um pouco mais para cá. Nós temos de forma ativa ainda, né? Enquanto a máquina ali, a escavadeira, não fizeram o seu trabalho. Aliás, vou falar em máquina e escavadeira. Eu que estou aqui, enfim, a gente escuta aqui os papos e tal. E o pessoal que é mais nostálgico, tem motorista. Que trabalha na empresa até hoje, né? Foi um dos primeiros motoristas para poder meio que abrir as portas da garagem. Está sentindo muito pela despedida da empresa aqui desse espaço. Motorista Elvis, a gente se encontrou aqui na garagem. E o Elvis falou isso aí, falei, caramba, eu fui um dos primeiros a abrir essa garagem aqui. E hoje eu estou tendo essa angústia, né? Essa amargura de me despedir desse espaço depois de tantos e tantos anos de serviço prestado. Pois é, mas até falei para ele, falei, Elvis, melhor assim a empresa continuar. A empresa está expandindo, está crescendo e tal. Do que a empresa estivesse falindo, por exemplo, né? Então aqui nós temos ônibus parados. Esse é o setor da parte elétrica da empresa. A parte, aliás, de manutenção elétrica da empresa. Enfim, tudo certo e beleza. Nós temos uma Sprinter, um tratorzinho da Terracicabana. Aí aqui parece que estão levando algumas peças para outra garagem. Nós temos ali a parte do eixo traseiro do ônibus. Olha lá, ali em cima, olha lá. Parece ser o eixo traseiro de um ônibus. E aí estão carregando nessa carreta aqui para poder levar para o outro espaço, enfim. Aqui, micro-ônibus, aqui o setor de borracharia, alinhamento. Se eu não me engano, esse daqui, lavagem e lubrificação de chassi. Esse aqui, onde está esse G7-1886, mais lavador, enfim, micro-ônibus ali parado. E nós temos a parte de recuperação de frota. Aqui nós temos as escovas e lavagem de frota que ainda estão funcionando. Então, ainda está sendo feita aqui lavagem de frota através dessas escovas aqui. Como eu falei para vocês, o setor de recuperação de frota das empresas do grupo, muito bem. E aqui nós temos essa parte que ainda está coberta, ainda está funcionando, que é a parte de lavagem manual. Então, aqui o ônibus chega, dá aquela escovada, dá aquela esfregada, antes de passar naquele acabamento através das escovas. E não menos importante, o que ainda está funcionando é a parte da bomba, é a parte do abastecimento. Então, a gente pôde conhecer nessa voltinha aqui nesse tour, boa parte da estrutura. E como você viu na capa do vídeo, adeus, Breda, aos motoristas, aos ex-motoristas, aos funcionários, aos ex-funcionários. Só vai ficar a lembrança dessa estrutura gigantesca, desse império construído através do transporte de passageiros. Eu espero que você tenha gostado, se você viu esse vídeo aqui até agora, e você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí e se inscreve no canal. Se você já é inscrito, mais uma vez, o meu muito obrigado por sua companhia, pessoalmente, particularmente falando, vai deixar muita, mas muita saudade. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.